Como parte final da nossa cobertura da Operação Collision Point, hoje a gente vai conversar sobre Features. Sistema de Insignias, PC e console jogando juntos, filtro de chat de texto com inteligência artificial, mudanças no matchmaking do jogo, novo sistema de reputação e muito, mas muito mais. Esse daqui talvez seja um dos vídeos mais complexos que a gente fez até agora dessa nova temporada, mas antes da gente começar eu preciso falar uma coisa com vocês rapidinho. Recentemente no canal vocês viram eu falando sobre o TTS estar chegando nos consoles nessa temporada, e no começo da semana passada quando o TTS abriu não tinha chegado nada nos consoles. O que aconteceu foi que nós criadores de conteúdo nós assistimos uma versão diferente do painel de revelação que foi ao ar. Nesse painel que a gente assistiu por exemplo tinha essa informação do TTS nos consoles logo de cara e informações do buff da Thunderbird também. Na versão final do painel de revelação nada disso foi pro ar e a gente acabou saindo como mentiroso. Então pra evitar que isso acontecesse novamente eu tomei muito cuidado pra fazer todo esse vídeo, eu fui perguntar diretamente pra Ubisoft a respeito dessas mudanças, por mais que eles tenham evitado um pouquinho comentar a respeito aqui nesse vídeo, tá tudo o que você precisa saber a respeito do DirectX 11, mouse e teclado nativo, tudo mais chegando na operação Collision Point. Já aproveitando a deixa, vamos começar direto pelo causador da confusão. Embora eu sei que não seja uma novidade que esteja listada, já que eles deixaram aparecer esse trecho onde um dos diretores do game confirma com todas as letras que aconteceria, então acho que a gente pode imaginar que o TTS tá sim chegando aos consoles. A Ubisoft ainda não compartilhou uma data de quando isso deve acontecer, mas é provável que seja um plano já pra esse começo de ano 10 em fevereiro ou março. E a forma como isso deve funcionar é bem simples, entrando na loja do seu console você vai conseguir baixar a versão do TTS e ter ele lá disponível na sua biblioteca de jogos. E eu não sei vocês, mas eu tô muito ansioso pra isso acontecer. Eu como vim do console eu sei bem como tem gente que sonha em ter acesso ao TTS, testar as mudanças antecipadamente, e aqui no PC pouquíssima gente testa as mudanças. E a maior parte dos jogadores, por estar nos consoles, isso vai ajudar e muito na procura de partidas no TTS. Mudança essa que só vai ser possível graças ao Crossplay 2.0. Mecânica essa que vai permitir você no console ativar o crossplay pra jogar com a galera do PC também. Você vai ter três opções entre desligado, jogar com outras plataformas de console ou jogar com o PC. Aqui isso daqui funciona como uma via de mão única, apenas o console pode ir pro PC e não vice-versa. Não tem como o jogador de PC ir parar no console, até porque isso daqui não seria muito justo. Então se você quiser jogar com a galera do PC, você ativa essa opção e chama os seus amigos pelo Ubisoft Connect. Automaticamente todo mundo vai estar puxando partida contra a mouse e teclado e tendo a experiência nativa do computador. O que já fique bem claro que isso inclui cair contra cheatados também, então fique ciente disso. Caso você não queira nada disso, é só desativar o crossplay e GG. Na teoria isso daqui tá muito lindo e tudo mais, só que eu tô meio preocupado como que vai ser o nível das partidas da galera do PC jogando com e contra jogadores de controle. Até porque o Cid não tem um iAssist tão grande quanto tem no Warzone, por exemplo, né? Mudando de assunto, uma novidade cosmética chegando nessa temporada é o sistema de insígnias, onde você pode aplicar e customizar até três insígnias por card de operador, com direito a alternar a bad do Elite ou de alguma insígnia que você desbloqueou. De primeiro momento vão ter 22 insígnias pra galera ir desbloqueando e progredindo de nível, entre bronze, prata, ouro e croma. Você desbloqueia novas insígnias concluindo desafios e vai progredindo elas da mesma forma. Os desafios, pelo que eu pude ver, eles incluem de tudo um pouco, cara. Destrua X quantidade de câmeras e gadgets, vença tantas partidas com squad fechado, elimine X oponentes no Rabel, vença uma partida fazendo um Ace e por aí vai. É uma série de desafios bem diversos mesmo. Toda essa parte de insígnias vai ser customizável na nova seção de carreira no menu, que substitui a aba onde ficavam os replays de partida. E agora ela vai englobar os replays de partida, o hub da ranked, a aba de reputação, customização de insígnia e até os seus status também vão ficar disponíveis nessa tela, bem mais resumidinho em um único lugar. Outra mecânica nova é a pré-visualização de salto com drone, que vai te auxiliar mostrando se o seu drone alcança ou não onde você quer chegar com ele. Pra utilizar isso, você ativa ela pelo botão que vai aparecer no seu HUD e fica com o drone parado. Com ele parado por um segundo, a trajetória já vai ser projetada bem rapidinho e basta pular e confiar. É uma mecânica opcional, então você pode desligar e ligar caso você não queira toda hora que fica aparecendo uma projeção na sua tela. E eu vi uma galera dizendo que isso remove um nível de habilidade que facilita demais a vida dos jogadores e tals, só que muitos spots e os mais interessantes, inclusive, você só consegue acessá-los fazendo uma movimentação contínua com o drone no meio do ar ou sarrando ele na parede. E nesses casos, a pré-visualização não consegue te ajudar, então acaba que isso serve mais pros saltos mais simples e convencionais. E por algum motivo, algumas mudanças similares com essa acabaram sendo adiadas pro ano 10, sem mais nem menos. Como, por exemplo, o modo de drones no Map Drill e a pré-visualização de gadgets que foram apresentadas no início do ano e agora só devem chegar apenas em 2025 no game. E sim, vocês pediram e a Ubisoft fez, mouse e teclado é agora permitido nos consoles. Por mais que essa daqui seja uma mudança que não tenha sido listada, o diretor recreativo do game confirmou diretamente que... Isso significa que você não precisa mais de adaptador, basta você plugar o seu mouse e teclado direto de forma nativa no console e aproveitar. Você vai poder grandar o seu ranking do PC e do console igualmente, inclusive eles vão ficar separados no hub da ranked pra você acompanhar o progresso dos dois bonitinho. O motivo disso ter demorado tanto pra acontecer é porque liberando o uso nativo de mouse e teclado, ainda assim iria existir o problema dos adaptadores pra galera de MT tirar vantagem em cima dos jogadores de controle. Só que agora, de acordo com o diretor criativo, se você quiser bancar do espertão e continuar usando o adaptador, você vai receber uma punição de 90 dias do mouse trap. Onde além de perder reputação, você vai ser obrigado a jogar durante 3 meses no matchmaking de PC, com um recuo das armas do PC. Essa punição só vai sair completando 100 partidas ou após 90 dias, o que acontecer primeiro. E caso o jogador tente desativar o crossplay pra não jogar contra a galera do PC, ele simplesmente não consegue puxar a partida até ligar de volta o crossplay e enfrentar a punição completa. É uma punição muito boa, a verdade seja dita, só que tem um probleminha no meio disso tudo. 3 advertências necessárias? Quantas partidas o cara não vai ter que jogar pra tomar 3 advertências, meu Deus? Não quero ser aqui o cara pessimista ou coisa assim, mas já passou da hora do mouse trap ser uma forma de punição e não de aprendizado. O cara que continuar usando adaptador, sabendo que tá liberado pra todo mundo usar de forma nativa, ele tá fazendo na maldade pra tirar vantagem. Eu não concordo com essa decisão do anti-cheat do console ser voltado a educar os jogadores ao invés de puni-los, né? Mas fazer o que? Já aproveitando a deixa a respeito do anti-cheat do PC agora, além do cancelamento de partida 3.0 encerrando partidas que um cheater seja banido, o que é muito bom porque evita você ter que desistir da partida e acabar perdendo reputação e ponto de ranking, além dessa mudança nova, o sistema QB vai ser atualizado de novo, tornando ainda mais complicado a vida dos produtores de cheat que vão ter que atualizar os cheats com mais frequência, tornando ainda mais cara a produção de cheats pro R6. Com o matchmaking do jogo, tem duas melhorias a caminho. A primeira que é o rebalanceamento de equipe, que vai trocar os jogadores de equipe assim que encontrar o lobby, pra montar uma partidinha mais justa. Até porque vamos combinar que um esquadrão com 4 jogadores não teria uma partida tão difícil jogando contra 4 jogadores sozinhos que não tão se comunicando, né? Então essa feature chega pra balancear isso, pra ficar a mesma quantidade de jogadores em esquadrão e sozinhos nas duas equipes. Enquanto isso, com o jogador fantasma, pra vocês entenderem de uma forma bem simples, todo jogador tem um valor de ranking e um valor de skill. O valor de ranking é o nosso ranking que a gente progride, cai de ranking e tudo mais, e o valor de skill é o número de MMR que era usado na antiga ranking de 1.0 pra montar as partidas. Basicamente agora vai ser adicionado um sexto valor de skill com o jogador fantasma em todas as partidas, então todo time vai ter um sexto jogador invisível que vai tá lá pra balancear os lobbies, até porque se tiver uma PT com um champion e um cobre no mesmo time, existe uma disparidade muito grande na gameplay, onde provavelmente o champion ele vai conseguir mexicar muito fácil. Então o jogador fantasma vai adicionar um valor como se fosse de um jogador nível ouro, pro algoritmo da ranking de entender que aquele lobby precisa de jogadores melhores. Então agora, se você for um jogador cobre e decide jogar com um champion, vocês sempre vão pegar partidas mais difíceis por causa do nível do champion que tá junto com vocês. Então agora, quanto maior o ranking do jogador que tiver no esquadrão com vocês, mais difíceis serão os oponentes que vocês vão ter que enfrentar. Deu pra entender? De novo, na teoria isso daqui é lindo, agora a gente tem que ver na prática como que isso vai funcionar, mas a princípio são duas mecânicas muito bem-vindas pro jogo. Outra mudança que deu que falar recentemente foi a remoção do DirectX 11 como API alternativa no PC. Isso causou todo um bafafá, porque dos males ele é o menos pior atualmente que a gente tem, e a Ubisoft fez uma nota dizendo que eles ouviram o feedback da galera, e eles decidiram manter o DirectX 11 disponível até o final da Collision Point, que deve terminar apenas em março de 2025. Como já era imaginado, eles confirmaram que o DirectX 11 vai ser removido, porque ele não suporta algumas tecnologias que o jogo tá prestes a receber. E como essas novidades devem começar a aparecer apenas na primeira temporada do ano 10 adiante, então a gente vai ter mais uma temporada pra aproveitar o DirectX 11, enquanto os devs vão otimizando e lapidando melhor o DirectX 12 também. No meu caso, pelo menos o DirectX 12 tá funcionando muito melhor no TTS, ele tá muito mais fluido, não tá travando tanto, tanta queda de FPS que nem tava no servidor ao vivo, e também é bom que eles segurem um pouquinho, até porque da última temporada eles só removeram um Vulcan sem mais nem menos, sem avisar ninguém, e agora pelo menos a gente vai ter um tempinho pra ir se acostumando. O que eu achei curioso é que no Apex tá rolando um burburinho que o DirectX 11 também vai ser removido por lá, e a Respawn vai definir o DirectX 12 como API padrão. Então parece que realmente o DirectX 11 tá limitando as empresas de lançar alguma feature em especial. O que será que pode ser? Eu não faço a mínima ideia. Em relação a mapas agora, recentemente eles tinham alterado a região do Beliches no segundo andar do mapa Oregon com uma superfície de metal, o que acabou desagradando muita gente e os devs acabaram voltando atrás, deixando o chão de madeira varável disponível novamente. Enquanto isso, no mapa mansão, a Ubisoft alterou os ralinhos de drone, dificultando a visibilidade em alguns deles e fechando os mais problemáticos com a proteção de metal, evitando tiros e Claymore passar e pegar um defensor desprevenido. Não são todos os ralinhos que tem essa proteção, então ainda tem como você pegar umas friquinhas com a Claymore em algumas regiões do mapa, mas agora fica bem mais difícil fazer isso. Com o decorrer desses próximos dias e o TTS sendo atualizado, mais mapas devem ser alterados e assim que isso acontecer, eu trago aqui no canal pra vocês. Passando agora pra antitoxicidade, essa é uma área que tá recebendo muitas melhorias e infelizmente muita gente acaba não se importando. Principalmente porque com o sistema de reputação estando em modo beta, ele não funciona tecnicamente, porque o intuito é punir maus jogadores e recompensar bons jogadores. Mas agora o sistema de reputação foi completamente refeito e é esperado que se ele funcionar, ele saia do beta muito rápido. Agora as métricas do sistema de reputação foram alteradas para que ele avalie o seu comportamento num período de 100 partidas. Para que quando você der um TK ou quebrar um gadget aliado sem querer, o sistema ele entenda que você é sim um bom jogador e só cometeu um acidente sem querer. A ideia é que o algoritmo inteiro pegue e puna realmente apenas os maus jogadores que são babaca, que ficam trolando e enfim. Além do mais, a interface inteira do sistema de reputação foi refeita e te mostrando a sua posição atual, quanto que falta para você subir ou cair de reputação pelo gráfico e todas as punições e recompensas, sequências de condecoração e alfapex por isso. Tudo em uma única tela bem mais compreensível agora, digamos. Com o lançamento da Collision Point semana que vem, a reputação de todo mundo vai ser zerada e vai ser iniciado um novo progresso na sua reputação para esse novo algoritmo ter mais bases para conseguir te avaliar e te dar uma reputação condizente com o seu comportamento. E para melhorar ainda mais a situação de toxicidade, foi adicionado um filtro com inteligência artificial que vai moderar o chat de texto no PC para evitar que mensagens pesadas sejam enviadas, marcando elas como ofensivas ou até mesmo evitando que elas sejam enviadas. De primeiro momento, muita gente não curtiu isso, até porque pelo CID tem uma comunidade muito tóxica, a Ubisoft pode ter pesado um pouco a mão e acabando censurando alguns termos que não são tão pesados assim, como por exemplo no mapa mansão, como que você passa caldo, viado, sensual, ofensivo para essa moderação. Entende? Então é algo que a gente só vai saber o nível que eles equilibraram jogando e testando, mas de primeiro momento parece uma mudança bem positiva. Referente a modos de jogo, a principal novidade é o CID Cup. Nessa temporada todo mundo vai poder participar do modo beta do CID Cup, que são torneios que acontecem de 15 em 15 dias dentro do jogo, e apenas esquadrões fechados com 5 jogadores podem acessá-lo. A principal mudança que eles fizeram para o CID Cup é que agora os 5 mapas do torneio são revelados antes de abrir as inscrições, dessa forma todo mundo já pode se preparar melhor antes mesmo de começar o campeonato. Além do mais, o jogador fantasma vai ser crucial para parear e montar lobbies balanceados, então não vai acontecer de você no ouro com seus amigos enfrentar um lobby de 5 champions, tá ligado? Se você tá perdido e não sabe como funciona, já tem vídeo aqui no canal explicando certinho o formato dos torneios do CID Cup. Com a Ranked em si a gente não teve mudanças de mapas ou coisa assim, mas já aproveitando a deixa, essas são as recompensas de ranking da Collision Point. Os amuletinhos tem o formato de crânio pendurado, onde a partir do ouro o amuleto possui uma animação especial, e como sempre o champion ele é o mais trabalhado. Progredindo todos os rankings você vai ganhando moedas competitivas para você converter nos pacotinhos especiais do CID Cup, além de receber fundo de cartão que agora vai mudando de cor junto com o elo, e atingindo o ouro 1 o jogador recebe uma headgear especial pro Hulk no começo da primeira temporada do ano 10. Falando em modos de treinamento, no modo contra A foram adicionados novos atacantes jogáveis, como Montagne, Blitz, Fuse, Yng e o Blackbeard remasterizado. No treinamento de mapas foi adicionado os dois estádios, o Alpha e o Bravo, Residência e Fortaleza. Além disso foi adicionado Prática com Alvo e o Prática Infinita foi adicionado no lugar. E por fim, pra gente fechar, referente a segredinhos e mistérios, algumas mudanças que rolaram e não foram listadas incluem. Os defensores não conseguem mais subir no meio das janelas pra fazer spawn pick, o que vai irritar muita gente, só que não mais do que isso. Agora não tem mais como você picar dando duas porradinhas no molde da barricada pra evitar fazer barulho. Agora você precisa dar duas porradas na madeira como sempre ou abrir na base do tiro. Com os bugs a Ubisoft resolveu uma lista com centenas de problemas corrigidos pra essa temporada. Dentre esses problemas inclui o bug do termitado não abrir corretamente no Planície Esmeralda, A animação Elite do Blackbird apareceu o hall e agora isso foi corrigido. Bugou eu perder pontos por ativar o próprio Vulcan, que não fazia o menor sentido. E após o longo dos três anos de espera, finalmente o X-Kairos Elite da Ibana foi corrigido e tá com os pellets corretos na cor branca ao invés daquele vermelho padrão. Demorou, mas corrigiram, né? Agora só falta a Ubisoft consertar o Elite do Glass, que tá com o Termal Elite bugado há uns anos também, viu? Eu relatei esse bug no Twitter pros devs e parece que eles encaminharam pra equipe interna, então vamos ver. Outras duas mudanças de qualidade de vida incluem marcações no modo replay, onde você tem os tempos certinhos onde aconteceu uma eliminação naquele round e clicando nesses marcadores você já pula direto pro momento da kill na tela do jogador que pegou a eliminação. Sem contar que no guia de agentes eles trocaram os GIFs por vídeos, então agora você consegue ouvir os tutoriais com som pra entender melhor o funcionamento de cada gadget. Isso dentro e fora de partida também, então você pode ativar o som ou desativar quando quiser. E por algum motivo, agora o lançador do Grimm possui apenas 4 cargas ao invés de 5 também. E basicamente essas são todas as mecânicas e mudanças secretas chegando com a operação Collision Point. Como eu disse, esse daqui foi um vídeo bem complicado de ser feito, é um vídeo muito longo, tem muita coisa sendo alterada, muita mudança técnica também, mas pra quem gosta, eu espero que esse vídeo tenha sanado todas as dúvidas. Lembrando, tudo isso já entra em vigor em todas as plataformas na próxima terça-feira, dia 3 de dezembro. Por ora eu vou ficando por aqui, eu tô meio sem voz, tô com a pele toda ferrada, mas não podia faltar aquele vídeo, né? Aquele salve bolado, inclusive, pra todos os nossos membros, que graças a Deus tem uma galera nova chegando e tá contribuindo bastante com o canal. De coração mesmo, eu só tenho a agradecer e eu espero muito pra eu estar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo. E até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.